Daniela, foi maravilhoso, momento divino pra falar das enfermeiras, porque enfermeira e mulher é algo divino mesmo, né? Eu que agradeço. E eu fico muito feliz, eu fico muito agradecida pra você, sua mãe, que é uma filha tão maravilhosa e outros filhos que ela tem também. Então é com muito carinho que eu vou me despedindo de você e que você, eu achei que você saiu super bem, você tava preocupada. E vamos fazer outra, daqui a um tempo vamos fazer outra, porque você tá mais, a fase da faculdade mais lá pra frente. E com certeza você vai ser a enfermeira padrão, vai cuidar da nossa família. Sempre. Eu quero que cuida de mim também, tá bom? Pode deixar. Um beijão, tudo que bom, fica com Deus. Ai, eu que agradeço. Você é como a música Maria, Maria, do Vinte Nascimento e Toda Mulher. Obrigada. Tchau. Tchau. Pai com Deus. Tchau. Tchau. Vai lá. Vamos? Melhor que coisa com todos. Tchau. Obrigado.